Ganhamos um upgrade de quarto Esse daqui é bem mais bonito que o outro Não lembro se a gente filmou o outro Mas agora a gente tem varanda Gostou? Tchau! 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 Cheio de boiá Chegamos no Chalkataya Aqui funcionava uma estação de esqui Agora está desativada E a gente está a aproximadamente 5 mil metros Na verdade o topo é 5 mil metros Aqui a gente está a ficar uns 4 mil 800 né? E é alto pra caramba Tem bastante neve Subindo A gente está quase chegando no refúgio Quase Vamos subir até o topo agora E ai, cansa? Demais Força Dois passos Tem que descansar Para respirar Força Estão subindo aqui Estamos subindo aqui Está bem difícil Mesmo a gente já estando aclimatado Está bem difícil Porque A gente não está acostumada Mas a gente vai conseguir Devagar e sempre Chegamos no pico 5.400 metros Sim Muito duro Muito pesado Música 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 Hora de descer tudo isso aí Hora de descer Antigamente aqui era uma estação de esqui E Depois 2010 Com aquecimento global Aqui não Não era muito bom para esqui E antes era Um dos pontos mais altos do mundo para esquiar Agora a gente teve sorte de achar neve hoje Porque geralmente fica só Terra aqui Música Um passo em falso Ladeira abaixo Música Vamos! Música 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 Tchau, tchau. Tchau.